Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, tira o Meg aqui, como é que vocês estão? E hoje vamos, não é necessariamente uma review, porque eu ainda não comprei a Vanessa, nossa querida pilotinha do Skyfall, eu achei o design dela parecido um pouco da Lillian, o uniforme na real, achei um pouco parecido, deve ser porque a Vanessa é militar, né, tipo uma cadete, e a Lillian também, ela é policial, ela é meio que uma cadete, se eu não me engano, posso falar do merda, mas a similaridade do uniforme deve ser por causa disso. Enfim, não vai ser necessariamente uma review, porque eu ainda não comprei a Vanessa, ela vai ficar de graça, cara, é daqui a... de graça não, vai dar pra comprar ela, né, com esse itemzinho aqui, daqui a duas semanas, daqui a 14 dias, ou 580 de cristal, lembrando que quem compra ela com cristal agora, vai estar habilitando essa skinzinha aqui dela maneira abelhinha. E a gente vai dar uma lida aqui nas habilidades dela, explicar aqui algumas coisas e, sei lá, vamos fazer aqui umas previsões, porque eu dei um chute super certeiro de como seria a habilidade dela de Mecha, tá ligado? Então, vamos ver aqui como que vai ser. A habilidade dela é muito simples, as duas. Essa daqui, a Military Rookie, ela vai aumentar a distância de assistência de mira automática. Pra quem não sabe, esse jogo tem assistência de mira. A gente, se... você vem aqui, né, nas opções, e tem que estar aqui habilitado, assistente AIN, né, aí você vem aqui e bota ON, e com algumas armas específicas do jogo, você vai ter... você vai ter assistência de mira, tá ligado? Então, isso aqui é muito útil pra, sei lá, em qualquer situação, tá ligado? Ser, tipo assim, preguiçoso, não precisa mirar. O jogo mira por você. E, assim, tem só algumas armas que, meio que, vamos dizer assim, aceitam essa mecânica, tá ligado? Tem o Assault Rifle, tem... é... deixa eu ver outra... é... a SMG. Tem várias armas, tá ligado? Na real, que tem assistência de mira. Aí você tem que, ali, habilitar. Então, basicamente, ela vai aumentar a distância da sua assistência de mira. Porque armas, por exemplo, como o Heavy Rifle, a assistência de mira reduziu a distância de assistência de mira. Então, se eu não me engano, você tem que estar mais próximo do cara pra você ter assistência de mira. Então, isso daí vai aumentar a sua distância em até 30%, né? A distância da arma, no caso, pra você ativar o Alto Ain, que é muito bom, muito útil pra várias armas, né? O Gun Shield, por exemplo, também se beneficia dessa mecânica. E a arma, a habilidade dela de Mecha, basicamente, é parecida com a do Yutong, só que, ao contrário. Eu já tinha previsto isso e acho que eu fui muito certeiro. É uma habilidade que combina muito bem mesmo com Skyfall, tá ligado? Eu quero muito pegar ela com essa habilidade aqui pra testar com Skyfall, porque ela tem uma sinergia, parece que tem, né? Uma sinergia muito boa com Skyfall, tá ligado? Assim como a Selena, é Selena? Tem pra Alborada, piloto da Alborada. Acho que é Selena, Selena, acho que é Selena. Enfim, o que essa habilidade faz? Se o inimigo tiver numa altura acima da sua, até 40 metros a gente vai dar distância, vai dar dano adicional, tá ligado? Então, vamos dizer que a gente tá, vamos dizer assim, a nível do mar e o cara tá, sei lá, em cima de um banquinho, por exemplo. Tá em algum lugar mais alto que você. Você vai dar mais 3.5% de dano, até 14% de dano adicional no nível máximo, quando o inimigo tiver 40 metros de distância ou mais de altitude. Então, assim, 40 metros só de altitude, acho que é muito pouquinho, tá ligado? Tipo assim, num pulo que o inimigo der, basicamente, ele já dá esses 50 metros aqui. Ou pegar um trampolim, se for o meca voador, melhor ainda, então, que vai tomar muita porrada. É uma habilidade que acho que funciona muito bem mesmo pro Skyfall. Tem uma sinergia muito bacana. E assim, é isso. Eu acho que pra quem gosta de jogar com Skyfall, acho que vale muito a pena. Porque depois de todos os nerfs e mudanças que ele teve, acho que essa habilidade aqui realmente vai impactar muito no meca. Porque 14% a mais nele de dano, Ainda mais se você tiver, por exemplo, com Quary 1, você vai conseguir dar bastante dano assim, tá ligado? Distribuir bastante dano em inimigos voadores. Aliás, nem necessariamente voadores, tá ligado? Se tiver numa altura acima que a sua, você já dá dano. Skyfall é um meca, basicamente, que é fincado no chão. Ele é tipo um tancão de guerra. Maneiro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. E deixe aí no comentário se você já pegou a Vanessa, se você pretende pegar. E se você é main aí em Skyfall, se você tá hypado aí com a Vanessa. Porque é uma habilidade interessante. E tem uma sinergia legal. Você acha que pegando a Vanessa pra jogar com Skyfall, E você estiver jogando Battle Royale, Ou ainda pegar o Terminal Knight, Você consegue dar um escalonamento de dano maneiro, tá ligado? Um combinho legal. Acho que vale a pena, sim. Ainda vou pegar a Vanessa, né? Pra testar aqui, de fato. E trazer um feedback pra vocês melhor. Mas, aparentemente, Pelo que tudo indica aqui, os números e a descrição das habilidades, Acho que vai ser uma coisa muito boa mesmo pro Skyfall. Então é isso. Beijos, se cuidem, até.